Fala galera do meu canal Quando vocês estiverem visitar qualquer cidade Perguntem preço Perguntem os preços Porque senão vocês vão se lascar Cheguei no mototaxi ali Deixei de pegar um Uber né Um Maxi, qualquer outro tipo de aplicativo Que também tem Vou dar uma moral pros mototaxi aqui né Pros caras Trabalharem Quanto que é pra ele ir no banco e tal Dez contos, nem chorei nem nada Só que aí eu falei assim ó mano Eu acho que eu passo no mercado e tal Não vou voltar Aí beleza Eu falei não mano Eu vou voltar com você beleza Tranquilo Tranquilo, eu achei que tipo assim Ele ia nem cobrar tá ligado Porque ele ia voltar pro mesmo lugar que tava Ele ia voltar pro mesmo lugar que você tava né Ele é, eu falei assim Então tá bom Free Na minha cabeça tipo tá Que eu paguei os dez contos pra ir e voltei Que em Montes Claros é assim Você paga Dez contos pra ir em lugar Você voltar você não paga Com o cara né Você vai e volta Com preço de uma só E o cara viu que eu sou de fora Queria meter a faca no chão aqui Mais dezão Falei assim Não Não Fui Impossível Pode voltar mais cincão aí pra mim Você não vai levar meus dez contos Não porque o carinha falou que era dez contos só Entendeu Então o cara queria me levar mais dez reais Mototáxi Pilantra Então galera Quando você chegar no lugar onde você não conhece e tal Perguntem tudo Por mais que seja aqui no Brasil Que nem agora o cara vai me cobrar Quarenta reais pra me levar num hotel Tipo assim Eles não tem Como se diz Que aquele negócio de Táxi Táxi tem Esqueci Aquele negócio que vai rodando Vai rodando lá Vai dando valor Na corrida Taxímetro Sei lá Aí ele queria já Enfiar a faca Se cobrar muito caro Já nem vou mesmo Pega outra pessoa O cara me colocou quarenta reais Mano Os caras nem negociar Eles querem Eu falei Mas eu vou ir e vou voltar Você vai me buscar lá de novo Não Mas tipo assim Eles inventam De tudo Pra enfiar a faca no peão Então tomem cuidado galera Quando vocês for Ainda mais aqui Que é cidade turística Basicamente né Por causa do rio O riozão aí Trai muito turismo Então fiquem esperto Eu passando É um breve relato aí Fui no mercado Comprar água Para beber E refrigerante Para levar para lá Para deixar no frigobar Né Fiquei muito calor Aqui A gente consome Muitas coisas E no hotel é muito caro Se inscreve no canal Deixe seu like E tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.